Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês aí, primeiro de tudo, eu vou deixar o link do produto na descrição, vou deixar o valor de quanto eu paguei também, este controle que eu paguei R$ 58,00, eu vou deixar o link dele, ele é um controle para PC e para Xbox 360, porque eu jogo até hoje, acredita? Estamos em 2020, mas eu jogo, quando eu estou na sala aqui, eu jogo MaxFind3, minha GameTag do nível eu deixei aí, é Gil Santiago, então deixei o valor, deixei o link do produto e deixei minha GameTag, ah, se vocês também querem lista IPTV, eu vou deixar o link aqui também, então, ó, o controle, o nome dele é muito engraçado, XShank 360, controle remoto, que ele, como eu te falei, comprei no Mercado Livre, controle com fio, sua diversão, tanto no PC, quanto no Xbox, está garantido, ó, agora eu vou abrir ele, é, caiu, hein, vai tá bom, eu vou abrir ele aqui rapidinho, ó, tô abrindo fora do foco da, da câmera, porque filmar, e mexer nessas paradas, é uma missão impossível, toma, e aqui, ó, o controle, muito bonito, por sinal, ó, ele, eu tenho o controle original, mas esses dias eu deixei caro no chão, e o RB apresentou defeito, ó, reza lenda que este fio é de dois metros, e aqui, tem um encaixe que encaixa no, no videogame, e aqui, é ele bonitinho, vamos ver o que vem escrito aqui, aqui, nossa, ele vem escrito, por incrível que pareça, vem escrito, XShank, no botão central, eu não sei se dá pra ler, mas é isso que tá escrito, XShank, meu Deus, dá pra ver que é mega original, só que não, só que não, pô, mas aí é bonitinho pra apertar o botão, eu só comprei ele por causa desse botão aqui, por causa do RB, agora vamos ver ele funcionando no videogame, pera que eu já volto, então, liguei ele aqui, funcionou super perfeito, super perfeito mesmo, né, até fiquei besta aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele é mega leve, aqui é, deixa eu ver se eu vou conseguir focar no nome, assim, fica escrito um nome aqui, ó, XShank, meu Deus, XShank, preciso nem falar que, que ele é mega paralelo, né, caramba, molinho, bom, funcionando tudo ok, eu não vou iniciar o Max Spine, porque ele demora pra dar o boot, mas, vamos colocar aqui, vou colocar aqui um futebol rapidinho, vou colocar o demo do 2017, do PES, aqui, vamos ver, vamos ver, bonitinho, beleza, tô feliz, sério mesmo, poxa, tô contente, não é mentira não, os gatilhos funcionam muito bem, molinho, e tudo mais, se eu tiver um headset, também vai funcionar tudo ok, aqui, tô contente, contente mesmo, o valor total, 74 reais e 75 centavos, aí eu tava olhando aqui, então, é isso, se vale a pena vocês comprarem esse controle, vale mega a pena, o fio é bem grande, ele é bem grande, dois metros de fio, vale mega a pena, se você não for cupinho de aço, se você for uma pessoa que cuida das suas paradas, vai durar, ele vai durar muito, eu já tive um controle deste, e ele durou dois anos, durou dois anos, e ele, pô, muito similar ao o original, só que ele tem o fio, então, é isso pessoal, vou só iniciar aqui, a partida, e ficamos por aqui, vamos ficar por aqui, que este vídeo tá ficando longo, vocês aí, fiquem todos com Deus, e não perca tempo não, vamos pra seu controle, não sou eu que vendo, eu não conheço a pessoa que vende, mas, valeu a pena, ótimo investimento, ele é paralelão, do jeito que eu falei, porém, dá pra esperar, vocês querem qualidade de original, não, não tem como exigir isso, olha lá, vamos para o lançamento, é, foi bom, então é isso pessoal, fiquem com Deus, eu fui, recomendo o controle, recomendo mesmo, e aí,